Sr. Presidente, eu queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Governador e dar-lhe as boas-vindas mais uma vez a esta Comissão, que costumava ser aqui presença regular, é um prazer revê-lo. E sobre a questão das moratórias, por várias vezes tenho-as ouvido classificar, e eu própria já o fiz, como a bomba relógio. Porque isto tem a ver com a dimensão que elas assumiram em Portugal. Em Portugal as moratórias bancárias assumiram uma dimensão de mais de 20% do total do crédito. É muito, muito expressivo e, tanto quanto sei, bastante superior à esmagadora maioria dos países europeus. A explicação que eu ouvi ao Sr. Governador para este facto é que em Portugal elas foram de muito mais fácil acesso. Foi muito mais fácil recorrer às moratórias. Eu confesso-lhe, Sr. Governador, que a minha explicação é um tanto alternativa. É que o problema é que em Portugal foi muito difícil recorrer a outros mecanismos que não às moratórias. Em alguns casos foi mesmo impossível. E daí as pessoas recorreram às moratórias porque era o que podiam. Mas já lá iremos. Gostava também de lhe dizer e deixar clara a minha posição sobre este assunto. Eu acho que quando se está perante uma bomba relógio, a prioridade deve ser desativar a bomba relógio. E não propriamente estar a adiar sempre a bomba relógio. Isso só por si não resolve problema rigorosamente nenhum. O que nós temos que encontrar é formas e soluções de desativar esta bomba relógio. E isso faz-se como? Faz-se agindo junto das famílias que perderam rendimentos e faz-se junto das empresas que, em muitos casos, já estavam bastante descapitalizadas e nós ainda tínhamos um problema. Imaginem-se como estarão agora. O Sr. Governador, dizendo que não é sua função encontrar estas soluções, mas é função ajudar a que o Governo as encontre, dizer pura e simplesmente que os bancos vão tratar, a mim não me sossega nada. Primeiro, porque com toda a franqueza desconfio que não vão. E, em segundo lugar, também não é sua função. Não é essa a função dos bancos. E, portanto, eu gostava de lhe fazer aqui algumas perguntas concretas para podermos ir por capas, percebendo o que é que está aqui em causa. Em primeiro lugar, é importante perceber-se que o que vai acabar no fim deste mês, nós estamos a falar no que toca à crédito à habitação das moratórias privadas. Nós estamos a falar das públicas, porque há aqui um momento em que quem estivesse a ouvir isto e imaginava que todas as moratórias iam acabar amanhã ou depois da manhã. Não é isso que está em cima da mesa. O que eu gostava de lhe perguntar é quantas famílias verão, de facto, daqui a dois ou três dias, terão que recomeçar a pagar as suas prestações de crédito. E, no caso de serem de crédito à habitação, porque terão acesso à moratória pública, àquelas prestações de habitação própria, tanto quanto sei, e de pessoas que não tenham dívidas à segurança social ou ao fisco. Portanto, eu imagino que esta última condição tenha levado a algumas pessoas a irem para a moratória privada. O que eu quero saber é, concretamente, de quantas pessoas estamos a falar. E se foi ponderada alguma solução na anterior crise? Por exemplo, eu lembro-me de ter feito várias soluções que tiveram a ver com o crédito à habitação e com famílias em particular dificuldade. O que eu pergunto é se estão a ser ponderadas algumas soluções para estas famílias que estejam ou sobreendividadas ou que tenham perdido rendimento. Porque aqui também é preciso perceber-se que a pandemia afetou diferentemente as famílias. Há famílias que tiveram quedas abruptas de rendimento, sobretudo trabalhadores por conta própria ou pequenos negócios. Naturalmente que os trabalhadores por conta de outra ou os pensionistas, em muitos casos, ou não tiveram perdas de rendimento ou tiveram perdas de rendimento inferiores. Em segundo lugar, moratórias públicas. Eu gostava de saber o que é que está a ser pensado nesta matéria, de lembrar que há empresas que começarão e iniciarão muito em breve o pagamento dos juros, que tem significado, e em muitos casos, mesmo não sendo dos setores afetados, as empresas estão afetadas e poderão não fazer. E eu gostava de saber se o Sr. Governador vê alguma solução também para estas empresas. Por último, há uma coisa que eu disse, falamos aqui em 11 mil milhões de euros de prestações, digamos assim, de montante até ao fim da crise de prestações não pagas. Eu gostava de saber se confirmo este número. Isto talvez explique porque é que as moratórias assumiram tão grande importância em Portugal. Porque, repare, o Governo dizia que em 2020 devia ter sido mais ou menos 6 mil e 100 milhões de euros que de montantes não pagos, digamos assim, pelas famílias e pelas empresas ou aos bancos. Eu gostava de saber se confirmo este número. Porque se o compararmos, por exemplo, com 1.500 euros de medidas que permitiram aos portugueses não pagar impostos ou contribuições, aqui já se vê bem a diferença de proporção entre o que deixou de se pagar ao Estado e o que deixou de se pagar aos bancos, relacionado diretamente com medidas de Covid. E quando o Governo falava também em 22 mil milhões de euros de incentivos, eu sei que eles não chegaram a existir em 2020, mas só em medidas relacionadas com crédito e com moratórias estamos a falar, tanto quanto eu percebo, de cerca de 14 mil milhões de euros, portanto mais de metade. Talvez isto explique onde é que está o problema com o crédito e com as moratórias e gostava de saber se confirma este número de 6 mil e 100 milhões de euros associados a 2020. Muito obrigada. Obrigado a Deus, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, faça favor, a palavra é sua. Estava aqui a tentar encontrar um dos números que a Sra. Deputada Cecília Meireles, que saúdo e agradeço as questões que me colocou, provavelmente não vou conseguir responder já já, mas procurarei ter esse número e já vou dizer qual é o número dentro ainda deste tempo desta audição. Sra. Deputada, eu queria começar talvez pelo fim, pela parte final da sua intervenção e ir até às questões iniciais que me colocou. A economia portuguesa, hoje, no quarto trimestre, no segundo trimestre de 2021, ou se quiser, o efeito é semelhante, no primeiro trimestre de 2021, não tem um impacto na contração da economia semelhante àquele que vivemos ao longo do ano 2020. Eu relembro que, em termos homólogos, a economia portuguesa já caiu no primeiro trimestre de 2020, 2,2%, caiu de novo no segundo trimestre de 2020, menos 16,3%. Depois, no terceiro trimestre comparado com o segundo, houve um enorme crescimento da economia, de 13,3%, o que levou a taxa de variação homóloga para níveis próximos de 6%, negativos, que mais ou menos se tem mantido até ao primeiro trimestre de 2021. A verdade é que não estamos, apesar de tudo, a falar do mesmo, felizmente, do mesmo tipo de contração económica que observámos no segundo trimestre de 2020. E, principalmente, estamos a trabalhar num contexto muito disparo, muito assimétrico. Esta foi uma crise simétrica, que todos pensávamos temporária e que não criava nenhum problema de alterações estruturais que se nos colocassem à economia, porque não havia acumulação de desequilíbrios, tínhamos uma situação de poupança robusta, as empresas portuguesas tinham aumentado a sua capitalização, o setor bancário tinha aumentado a sua capitalização. Então, estes dados que eu aqui referi, tínhamos níveis de dívida inferiores à média da área do euro. Pela primeira vez, no século XXI, as empresas e as famílias portuguesas tinham atingido esse nível de endividamento mais baixo. Portanto, o contexto era muito diferente de outras crises, felizmente. Mas, a verdade é que a crise desenvolveu-se de forma assimétrica e hoje temos setores que já recuperaram a construção, algumas áreas da indústria. Eu relembro que as exportações portuguesas, no segundo semestre de 2020, se excluirmos os combustíveis, já cresceram face a 2019. Mas isto são as exportações de bens, porque todos sabemos que as exportações de serviços, e em particular o turismo, têm quebras muito significativas. Para cima de 20, 30 pontos percentuais. E é esta assimetria que hoje determina a evolução da crise, não só na Europa, não só em Portugal, mas também na Europa e até no mundo inteiro. E nós devemos estar atentos a essas assimetrias. E é isso que, de certa forma, justifica a cautela com que devemos olhar para estas medidas. Eu há pouco referi uma das razões pelas quais as moratórias poderão ter tido uma adesão muito significativa em Portugal. E tem toda a razão. Aquilo que eu referi e mantenho é que nós tivemos critérios de acesso às moratórias menos restritivos em Portugal do que noutras jurisdições. A nível da dimensão, Sr. Deputado, da duração também, como o Sr. Deputado Fernando Anastácio referiu, os setores, em alguns países nem todos os setores tiveram acesso a moratórias, coisa que em Portugal não foi restrito. Em alguns países apenas as pequenas e médias empresas tiveram acesso a moratórias. Em Portugal isso não foi assim. Ainda que 90% das moratórias sejam de facto de pequenas e médias empresas, ainda temos 10% que são de grandes empresas. Mas há outras diferenças. Nós tivemos em Portugal uma reação de precaução de todos os agentes económicos a esta crise muito maior do que no resto da Europa. Eu já referi isso quando referi as taxas de poupança, o crescimento dos depósitos. Apesar de tudo a mais mitigada evolução da dívida de empresas e particulares do que no resto da Europa. O setor privado em Portugal aumentou o seu endividamento menos do que a média europeia. Eventualmente alguma inércia para sair da moratória antes do fim do prazo. Não há nenhuma razão para que nenhum agente económico faça isso. E portanto pode também a isso estar a justificar alguma evolução. E depois, obviamente, o acesso à moratória foi importantíssimo num contexto de uma crise que eu já até classifiquei de características quase sísmicas para a nossa economia e em particular para os setores mais afetados. Agora, esta situação tem evoluído e nós devemos estar atentos a essa evolução. Note, Sra. Deputada, que em relação à moratória privada nós devemos perceber quais são as famílias que estão na moratória privada. E é esse o número que eu ainda não tenho para lhe dar. Mas vou tentar conseguir. Mas veja bem quem é que não está na moratória privada. Sabemos isto se olharmos para as condições de acesso à moratória pública. E elas são muito claras. Terem residência em Portugal. Estarem em situação de isolamento profilático ou de doença ou regime de assistência a filhos ou netos. Terem sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho. São centenas de milhares de trabalhadores portugueses que em algum momento tiveram esta condição, infelizmente atendendo à violência da crise. Estarem em situação de desemprego. Ou serem elegíveis para o apoio extraordinário à redução de atividades sendo trabalhadores independentes. Ou ainda serem trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência. É vastíssima a definição. São todos os portugueses, ou praticamente todos os portugueses, que nós consigamos identificar como tendo tido algum impacto direto desta crise. Os que estão na moratória privada são todos os que não estão nestas condições. E, portanto, nós devemos considerar, enfim, volto a dizer, com cautela, mas com uma perspectiva muito pragmática do momento em que vivemos, de como é que devemos reagir perante este momento de fim da moratória privada. A mesma coisa é verdade para as empresas. Sendo que para as empresas nós temos e estamos, já o referi aqui, a trabalhar numa caracterização da evolução de todo o setor empresarial nas sociedades não financeiras em Portugal para o poder caracterizar e identificar tendências que possam ser merecedoras de uma evolução nas medidas, em particular aquelas que estão associadas às moratórias, porque, obviamente, é onde o Banco de Portugal tem uma palavra mais direta a dizer. Mas não nos coibiremos, e faço minhas e as suas palavras, de poder contribuir, como temos vindo a fazer em termos de informação e de análise, para o debate político de decisões sobre o futuro. Insisto é nesta ideia que eu acho que é muito, muito importante e que eu tenho a certeza que é cara a todos os senhores deputados, ou pelo menos vou querer fazer, que esse seja o meu desejo. Nós não podemos voltar a isolar Portugal no contexto das decisões europeias. A economia portuguesa mostrou como consegue retomar indicadores económicos que não nos envergonham, antes pelo contrário, no contexto europeu. E devemos entender que o conjunto de medidas que estamos a tomar deve ser visto como exatamente isso, como um conjunto. E não devemos isolar apenas uma medida, nem crer, e isso será um erro fundamental, que seja ou o setor financeiro a responder a tudo, ou o Estado, ou as famílias, ou as empresas. Mas, num sentido, num certo sentido, a forma como eu entendo esta crise, disse-lhe há pouco, como sendo uma crise exógena e temporária, que não tem características e uma natureza estrutural, a resposta, a pergunta a qual nós temos que responder é como é que nós vamos distribuir, ao longo do tempo, e, entre os agentes económicos, os custos que são inevitáveis da crise. Agora, temos também que tirar partido da resposta europeia. E, desta vez, a Europa fez coisas que muitos de nós, se calhar todos, tínhamos pedido que fosse feito já há muito tempo, como, por exemplo, a emissão de dívida conjunta. A existência de uma resposta europeia que apoia a recuperação dos países que, na verdade, sofreram mais com a crise económica. Não podemos excluir a nossa análise destas dimensões. A última frase que eu quero, na resposta à senhora deputada Sila Meirelles, é relembrar isto. A Europa vai ser, nos próximos anos, o emitente AAA mais importante, ou um dos mais importantes, na Europa. A Comissão Europeia vai emitir dívida em nome da Comissão da União Europeia, em montantes que nunca tinham acontecido. E nós devemos, por um lado, estar também orgulhosos por ter participado nisso, mas, neste momento, pensar que tudo isso faz parte da resposta que temos que dar a esta crise. Muito obrigado.